Um vazamento de água danificou duas ruas do Jardim das Graças em Colombo. Colombo é uma região metropolitana aqui de Curitiba. Mas não é um vazamentinho de água. Olha lá, virou uma cachoeira. A água invadiu casas, o asfalto chegou a ceder. A Sanepar consertou o cano. Só que quando chove, o problema agora é maior do que era, antes do conserto. E aí os moradores se perguntam, tá Sanepar, vocês vieram e arrumaram. Agora quando chove ficou pior, o que é que vocês vão fazer pra ajudar, gente? A cobrança é em cima da Sanepar, veja. Nós viemos até o Jardim das Graças em Colombo pra falar de uma obra da Sanepar. Olha só na placa, Sanepar, em obras. Só que as obras simplesmente pararam. Foi um dia de conserto de um vazamento que causou todo esse estrago aqui na rua. E desde então a Sanepar abandonou essa região. Os técnicos, os funcionários não vieram mais. A terra continua cedendo a cada chuva. Tem gente que não consegue entrar de carro nas suas garagens. E a população quer uma solução. Que seria o quê? A retomada imediata das obras. O cano estourou no dia 3 de fevereiro. E danificou o asfalto das ruas Mangueira e Araçaeiro. A água invadiu esta casa que fica na esquina. Desesperados, os dois rapazes tentam quebrar o cadeado pra poder abrir o portão. A filha da Ana Paula estava sozinha quando um rio invadiu o imóvel. É a adolescente que aparece nestas imagens sentada no meio da rua, desolada. E você estava dentro de casa, entrou pra casa e a água começou a invadir. Você ficou assustada? Fiquei, muito. Misericórdia! Por favor de Deus, a minha casa tá toda molhada, cara. A água entrou no primeiro piso do sobrado. A marca no tanque indica que o nível passou de 30 centímetros. Os móveis de madeira foram os mais prejudicados. E depois de inundar a casa da Ana Paula, a água veio por esse corredor aqui, fez tanta pressão no muro que ficava nessa altura, então mais ou menos na altura do meu peito, que o muro cedeu. Caiu inteiro em direção à casa do vizinho. E aí agora você corre risco aqui. Nós estamos correndo risco, na verdade, de ficar aqui em cima, né, Ana Paula? Ou seja, muita pressão da água, um prejuízo enorme. Você perdeu os móveis, perdeu o muro e até agora nenhuma resposta da Senepar, só promessas? Só promessas, só promessas deles. Eles ficaram de dar, de vir fazer orçamento, sei lá, da minha frente ali até agora. Eles só vêm e fazem, olham ali, não fazem nada e não sei mais o que a gente faz. Talvez a Senepar prometeu dar móveis novos pra você também, pros teus vizinhos? Falou, falou que era pra gente fazer orçamento nas lojas, que era pra gente fazer os orçamentos e eles iam fazer o avaliado lá pra retornar a gente, pra gente poder ver o que eles iam fazer. Não sei se eles vão dar dinheiro, sei lá o que eles vão fazer. E o vizinho que recebeu o muro da Ana Paula que caiu é o Arildo. Foi um susto, né, Arildo? Ah, foi um susto tremendo. Foi um choque. Na real, eu não tava em casa, só o meu filho, só a minha esposa. Mas com o baque que deu aqui, com o barulho que deu, ele entrou em desespero aí. E a água entrou dentro de casa também? A água entrou dentro de casa também. Cada vez que chove, o medo de vocês de tudo isso aqui ceder, comprometer as casas, aumenta? Sim, com certeza. A gente tem medo, sim. Eles têm que começar a fazer alguma coisa aqui. Então, resposta a gente precisa. Eita, olha lá, o outro se machucou. Vamos lá. O que a população fala? Atenção, Senepar. Nós estamos aguardando, claro, o posicionamento. Ninguém tá fazendo crítica, porque o serviço da Senepar ainda é diferenciado. Quando você compara Copel e Senepar com as outras prestadoras de serviço fora do Paraná, você dá valor pra Copel e pra Senepar. Eu já morei fora. Quem já morou fora sabe do que eu tô falando. Manu morou fora, morou em São Paulo, né, Manu? O serviço é uma porcaria. Copel e Senepar são diferenciados. Mas o que a população fala? Tem uma caixa d'água da Senepar lá em cima, nessa rua. E qual é a suspeita da população? Que o manilhamento não esteja aguentando a pressão d'água. Isso que a pressão já foi reduzida pela própria Senepar. É preciso melhorar o manilhamento ali. Colocar a manilha mais grossa, mais forte, maior. A manilha que estão colocando não está resistindo a pressão da água. Olha o tamanho da descida. Vem lá da caixa, vem a milhão na pressão. E aí, meu amigo, a água procura um lugar. Você sabe disso? Quando ela acha um caminho, ninguém segura a água. Ela se molda, né? Ela vai se moldando e vai achando o caminho dela. Essa é a reclamação das pessoas. É isso que as pessoas estão dizendo. A caixa d'água está com uma pressão muito grande, a manilha não está resistindo, está estourando. Está saindo do asfalto. Está explodindo, literalmente, o asfalto. Olha a casa. Gente, imagina a tua casa. A imagem, ela é impressionante. Ela é assustadora. Virou um rio de corredeiras. A senhorinha ali, volta na imagem para mim. Pode voltar na imagem no ar mesmo, não tem problema. A senhorinha senta, põe a mão na cabeça e chora. Porque de verdade, nessa hora, você vai fazer o quê? Quem é que vai parar essa água? Olha lá. Ela senta e se desespera. É essa a imagem que a gente não pode ver repetir. Olha a quantidade de água. De corredeiras na frente dela. Ela senta e chora. Porque definitivamente não há o que ser feito nessa hora. Não há. E outra, né? Como é uma manilha da Sanepar que estourou, quem vai pagar por tudo? A Sanepar. Mas quem paga os prejuízos que a Sanepar dá? Todos nós, gente. Inclusive o próprio cidadão. Nós estamos aguardando o posicionamento da Sanepar. para dizer de verdade o que está acontecendo e como vão resolver. Porque isso não pode se repetir. Concorda comigo? Isso só não pode se repetir.